A placa é clara. Aos domingos e feriados, das 7 da manhã, às 18 horas, o espaço é das bicicletas e, claro, dos ciclistas. Mas tem motorista que não entende. Na minha empresa a gente tem campanha que participa, tem quilometragem, tem quilômetro-minuto, quilômetro-hora. Então, ou seja, aqui não dá pra fazer porque os carros estão atrapalhando. Atrapalha o seu treinamento e a sua segurança. Isso, segurança, principalmente quando a gente tira aqui. O pessoal está virando, quando eles estão virando ali no sinaleiro, eles estão fechando a gente também. Eu quase já falei várias vezes hoje ali, quase que eu bati. Algumas ciclovias aqui em Goiânia funcionam todos os dias, como é o caso daquela que passa pela avenida T63. Essa aqui onde eu estou agora é chamada de ciclofaixa, porque passa uma faixa vermelha aqui no asfalto justamente pra orientar o motorista. Outra orientação são as placas instaladas em toda essa ciclofaixa. Mesmo assim, tem motorista que insiste em estacionar onde não pode, inclusive, debaixo da placa. No ano passado, a Secretaria Municipal de Mobilidade autuou 4.393 motoristas que estacionaram nesses locais indevidamente. Neste ano, até o fim de fevereiro, foram 542 autuações. Onde a acilização, dizendo da ciclovia e da ciclofaixa, veículos, demais veículos, como automóveis, motos e outros, não podem circular, tampouco ficarem estacionados. Caso isso ocorra, podem ser autuados e, em outras situações, veículos serão removidos pelos agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade. Goiânia tem quase 130 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Leandro trouxe as filhas de 9 e 3 anos para dar uma volta de bike no Parque Vaca Brava. Os carros estacionados na ciclofaixa forçaram a família a pedalar entre os pedestres. E aí, o que é pra ser um passeio familiar, acaba que a gente tem que ficar freando, tendo cuidado com os pedestres, com os animais. Então, vai estar valendo.